O bairro é uma das áreas mais valorizadas atualmente na capital. São casas de médio porte para cima, bem construídas e localizadas numa região de fácil acesso ao centro da cidade. Mas os lotes 16 e 17 da quadra 8, na rua Nestor Frederico Pache, destoam completamente das construções da região. O pé de mamona carregado revela que a limpeza não é feita pelo menos há seis meses, que é o tempo que leva para o ciclo do vegetal até o fruto. O resultado é visível. O mato já ultrapassou a cerca de arame e tomou conta da calçada, causando transtornos enormes aos moradores. Não dá para passar por aqui. É impossível passar por aqui, porque dá um certo medo. Os próprios moradores daqui, quando vão abrir o portão, no momento que abre o portão, se tiver algum bandido por aqui, é perigoso adentrar na nossa casa. Dona Sônia conta que já reclamou por diversas vezes junto à prefeitura, mas que nada foi feito. Ligamos várias vezes, eu liguei, falei várias vezes. Eles não poderiam limpar, porque não tem lei que dê um embasamento para ele poder cobrar, para ele limpar e cobrar do proprietário. Marcelo também mora na rua Nestor Pache e conta que a casa dele já foi arrombada duas vezes por ladrões. Acabei até contratando uma empresa que hoje monitora a minha casa, realmente com medo de problemas que podem ser causados por uma situação como essa, que é muito visível. Marcelo também revela o motivo maior da revolta de toda a vizinhança. O descaso do dono dos lotes para com os moradores do bairro. Até já fizemos vários contatos com o proprietário do imóvel, ele dizendo que se nós estivéssemos incomodados diante da situação, que deveríamos nos mudar para outro lugar. Isso é uma falta de respeito muito grande, muito, muito. Ele tem que aprender que o direito dele começa onde termina o meu e vice-versa. Hoje o mato está verde e viçoso, mas o mês de agosto está chegando e com o período da seca, o risco de incêndio aumenta, o que pode ser extremamente perigoso para as pessoas e casas ao redor. E onde há sujeira, parece que atrai mais sujeira. Já é possível ver que outras pessoas começaram a jogar lixo no local, o que pode atrair animais peçonhentos e insetos transmissores de doenças. Tem vários lixos, tem saco plástico, né? O pânio longo da dengue é muito perigoso.